Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Quando os animais nascem, parecem pequenos e fofos. Você provavelmente já viu um gatinho ou um cachorrinho se transformar em um grande gato ou cachorro. Mas você sabia que existem muitos outros animais bebês no reino animal que podem parecer muito fofos? De uma girafa bebê que você não vai acreditar como nasce e muito mais. Então fica atento se você adora animais. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 O koala é um marsupial originário da Austrália. Quando nasce, parece rosado e careca e ainda não consegue ouvir. Os primeiros minutos após o nascimento seriam os momentos mais importantes de um koala recém-nascido. O koala tem então apenas 2 centímetros de altura e pesa menos de 1 grama. Depois disso, o bebê koala deve encontrar uma maneira de entrar na bolsa da mãe. Lá ele se desenvolve por cerca de 6 meses. E depois disso, eles pegam carona nas costas da mãe por vários meses, o que parece muito fofo. Depois de um ano, o koala deixa sua mãe e tem que descobrir por conta própria como sobreviver nas florestas tropicais e áreas onde vive. Outro pequeno fato interessante é que os koalas dormem de 18 a 22 horas por dia. Infelizmente, esses animais estão ameaçados de extinção devido a incêndios florestais e pessoas derrubando árvores, tornando o habitat do koala inviável. Número 9 Os elefantes são mamíferos de grande porte mais comumente encontrados nas pastagens da África. O elefante africano é considerado o maior animal terrestre da Terra hoje. Quando nasce um bebê elefante, ele tem cerca de 1 metro de comprimento. Eles só bebem leite no início e sua visão não é muito boa, mas eles podem reconhecer sua mãe pelo som, cheiro e toque. Os elefantes bebês também não têm ideia do que fazer com a tromba e por isso a usam para chupá-la, assim como o bebê humano faz com o polegar. Depois de 5 a 6 meses, aprendem a usar um pouco a tromba para comer e beber. Depois disso, o elefante tem que aprender tudo e ficar com a mãe até os 12 a 16 anos. Como os elefantes são tão grandes, eles precisam comer e beber muito. Um elefante adulto pode beber de 150 a 200 litros por dia, o que é comparável a uma banheira. E eles podem comer até 300 quilos de alimentos por dia, incluindo frutas, gramíneas, raízes e cascas. Número 8 Um cuoca é um animal do qual você talvez nunca tenha ouvido falar. Cuocas são pequenos marsupiais noturnos pertencentes à espécie canguru. Eles vivem principalmente no sudoeste da Austrália, em matagais, florestas e ao longo de pântanos e rios. À noite, eles emergem e procuram comida. Um cuoca médio tem cerca de 50 centímetros de comprimento e pesa entre 2,5 a 5 quilos. Mas os bebês cuocas são ainda menores e parecem incrivelmente bonitos. Tal como acontece com os cangurus, a mãe carrega o pequeno animal em sua bolsa. Infelizmente, o cuoca está em perigo de extinção e você pode até mesmo enfrentar multas se acariciar ou alimentar o pequeno animal. Dessa forma, eles tentam proteger o animal. Mas embora haja esforços para protegê-lo, os cuocas não fazem isso com seus próprios bebês. Aparentemente, as mães jogam seus filhotes para fora da bolsa no chão assim que ficam cara a cara com predadores. Número 7 O urso panda é um mamífero que só é encontrado na natureza na China e infelizmente também é uma espécie em extinção. No entanto, existem vários países no mundo que compraram pandas da China para seus zoológicos e em alguns casos eles até conseguem se reproduzir. Quando um panda nasce, ele é incrivelmente pequeno, cerca de 900 vezes menor que o tamanho de sua mãe. Eles parecem rosa e tem apenas alguns pelos no corpo. Eles crescem muito rapidamente. Após cerca de dois meses, eles já são muito maiores e depois de um ano e meio a dois anos, podem deixar sua mãe, porque eles são grandes e fortes o suficiente. Apesar de sua aparência fofa, os pandas às vezes podem ser muito perigosos. Eles têm um forte poder de mordida e dentes afiados, com os quais mastigam principalmente seu bambu favorito, que pode ser muito resistente. Os pandas podem comer de 10 a 40 quilos de bambu por dia. O panda também é usado como logotipo do World Wildlife Fund. Número 6 No mundo existem cerca de 50 espécies diferentes de coelhos. Os coelhos são muito populares entre as crianças. Os coelhos gostam de comer pantas, mas você também deve dar-lhes feno, porque no feno há fibras que são importantes. Os filhotes nascem em ninhos e quando isso acontecer, você deve verificar o ninho. Pode ser que o coelhinho nasça morto e você tenha que tirar o do ninho. Nesse ínterim, a mãe coelha deve ser distraída com uma guloseima ou como uma cenoura. Se a ninhada for verificada e tudo estiver bem, você deve deixar a mãe coelha fazer o trabalho dela. Porque se você não fizer isso, ela pode ficar nervosa, o que pode levá-la a negligenciar a ninhada. Os bebês coelhos também nascem sem pelos e depois de cerca de 7 dias, ele abre os olhos e aos poucos vai ganhando uma pelagem. Depois disso, o coelho fica com a mãe por entre 4 a 6 semanas e quando tiver crescido tanto quanto sua mão, eles terão experiência suficiente para sobreviver. Número 5 A galinha é a espécie de ave mais comum do planeta e bota um ovo quase todos os dias. Somente se o ovo for fertilizado por um galo, um pintinho pode chocar. Assim, você não precisa se preocupar em encontrar um pintinho em seu ovo que você compra no supermercado. Eventualmente, a galinha vai sentar no ovo para mantê-lo aquecido e protegê-lo. Este é o período de incubação e dura cerca de 21 dias. Depois disso, nasce um pintinho. O pintinho então bate no ovo com o bico. No início, tem uma pelagem felpuda, mas eventualmente é substituída por penas. Em termos de comida, eles comem basicamente qualquer coisa, mas os fazendeiros geralmente lhes dão um tipo especial de ração para galinhas. Em média, a galinha vive entre 5 a 10 anos e existe uma grande quantidade de espécies diferentes. Um galo também emite um som cuqueleco quando amanhece e o sol nasce. A propósito, tenho uma pergunta divertida para você. O que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Se você souber a resposta, diz aí nos comentários. Número 4 A girafa é o animal terrestre mais alto do mundo, com uma altura média de 5 metros. Você pode reconhecê-la, é claro, por seu pescoço longo e pele manchada. Elas vivem principalmente nas savanas da África, mas você também pode encontrá-las no zoológico. Quando uma girafa bebê nasce, ela cai 2 metros no chão. Isso ocorre porque a mãe girafa permanece em pé durante o nascimento. Mas não se preocupe, a queda não fará mal à girafa, e a queda também fará com que a girafa bebê respire pela primeira vez. Logo depois, consegue andar e até correr de forma independente. Isso é muito necessário, especialmente na natureza, porque no mesmo habitat também existem predadores como leões e hienas que caçam as girafas. No entanto, se uma girafa der uma corrida, ela pode facilmente atingir a velocidade de 60 km por hora, e pode até nadar se necessário. Número 3 Os pinguins também nascem de um ovo, assim como os filhotes de outros pássaros. Os pinguins são aves marinhas que não podem voar, e são encontradas apenas no polo sul. Então, eles gostam de viver em águas frias. Existem 18 espécies diferentes de pinguins, e como outras aves, eles constroem um ninho onde botam os ovos e depois se sentam nele para mantê-lo aquecido até a eclosão. Os filhotes de pinguins nascem cegos, e tem finas penas felpudas. Então, um dos pais faz questão de procurar comida enquanto o outro fica de olho no pinguim recém-nascido. Algumas semanas depois, eles adquirem uma pelagem mais espessa, e aprendem a lidar com a temperatura extremamente fria, e eventualmente, tornam-se independentes de seus pais. A propósito, você já se perguntou por que os pinguins jingam? Isso ocorre porque eles realmente andam de joelhos, e se você já tentou fazer isso por muito tempo, então percebeu que isso é muito difícil. Portanto, é muito inteligente que os pinguins consigam manter isso por muito tempo. Número 2 Hamsters são muito populares como animais de estimação, especialmente com crianças pequenas, e na verdade são vendidos em todas as lojas de animais. Existem cinco espécies diferentes de hamsters, três das quais são mantidas como animais de estimação. Quando um hamster nasce, não tem pelos e não pode ouvir ou ver. Eles teriam apenas um centímetro de altura, com um peso de cerca de dois gramas. Eventualmente, os pelos começam a crescer e eles andam à procura de comida e bebida. Após duas semanas, eles abrem os olhos, e um mês depois, não precisam mais do hamster mãe. Embora se diga que os hamsters podem viver juntos, não é realmente recomendado, porque eles lutarão uns com os outros. Os hamsters vivem em média cerca de dois anos, com comprimento de 5 centímetros e peso entre 20 e 45 gramas. Então pense nisso se você quer um hamster como animal de estimação, porque eles não têm uma vida longa, mas são animais muito fofos. Como os elefantes, o hipopótamo está entre os maiores animais terrestres do mundo. Os hipopótamos são encontrados na África, onde preferem ficar perto da água. A razão para isso é porque sua pele não consegue lidar muito bem com o calor. Ao nascer, a mãe deixa o rebanho por duas semanas para dar à luz a seus filhotes em terra ou na água. Durante essas duas semanas, o vínculo entre a mãe e o bebê hipopótamo se torna muito próximo, e ela fará de tudo para proteger o bebê. Os hipopótamos são animais muito sociais e vivem em grupos uns com os outros. Infelizmente, o hipopótamo está ameaçado de extinção, devido à perda de habitat e caça furtiva. Além disso, eles podem ser muito agressivos, especialmente quando se sentem ameaçados. Então é melhor você ficar longe desses animais, porque se eles quiserem, atacarão qualquer um, até mesmo humanos. Qual animal você acha que é o mais fofo quando ainda é um bebê? Diz aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe o seu like! Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Se inscreva no canal! AikaLSB sia W Things zwei baile à mitira! Tchau Er consistently satis quentões errors aqui pentru opposition! Tchau Tchau pous attachment again! Tchau! Tchau Kangak num canal!